Por que aconteceu de novo? Por que mais uma morte no trânsito? Por que uma menina linda? Olha que menina cheia de vida! A vaidade que lhe é inerente, da idade dela mesmo, é uma menina toda sorridente. Por que essa menina perdeu a vida aqui onde nós estamos, na nossa frente? Infelizmente, minha amiga, meu amigo, motorista de uma carreta caçamba. Imagina só aquelas carretonas, com aquela caçamba enorme. Na troca, ele fez uma troca de faixa na Miguel Sutil. Na direita, estava a condutora de uma moto que acabou sendo atingida nesse exato momento. Olha lá, por que, meu pai? Por que? Olha lá, olha lá! Ah, gente do céu! É a quinta vítima de acidente de moto na capital em apenas dois dias. o que é que está acontecendo aqui, ó, na tela do BG. Meu Deus, olha só! As marcas de uma tragédia, horas depois do acontecimento. E, novamente, na rotatória do Copa 1000, na Miguel Sutil. As imagens do Evaldo Santos, a gente ainda verifica aqui no local. Luvas usadas pela perícia. Tem aqui um retrovisor. Nessa rotatória, observe, nós temos uma sinalização apagada. Você quase não percebe a existência dessa faixa de pedestres. E aqui, é a sinalização a poucos metros de uma rotatória. E a câmera de monitoramento do CIOSP, que está ali, ó, bem no cantinho da rotatória, registra uma cena fortíssima. No meio da tarde, um caminhão carregado de pedra brita. Ele sai de uma empresa de brita, às margens da MT-010, no trecho que liga o distrito da guia a Cuiabá. Esse caminhão carregado, ele tem um destino. Ele vai descarregar no IPASE, em Várzea Grande. O motorista passa aqui, pela Miguel Sutil. E justo nesse local, ainda com marcas no asfalto, a condutora da BIS está na faixa da direita. E aqui, ela é pressionada, atropelada, pelo caminhão que estava na faixa central. Mas, ao se aproximar da rotatória do bairro Copa Mil, ele invade a faixa da motociclista. E a tragédia, infelizmente, é registrada. A gente procurou o delegado Christian Cabral para saber mais sobre a documentação do caminhão, se ele tinha autorização para rodar na Miguel Sutil antes das três da tarde de uma terça-feira com um caminhão, uma carreta caçamba carregada de pedra brita. Documentação do caminhão em dias. Esse motorista, ele estava devidamente habilitado? Isso, condutor habilitado, caminhão regular, fez o teste do etilômetro, deu zero, zero. Nós estamos verificando agora se aquele tipo de veículo poderia estar trafegando na Avenida Miguel Sutil naquele horário, porque é um veículo de cinco eixos e com carga pesada. Mas isso aí é apenas uma circunstância adjacente, porque as causas e circunstâncias do crime estão ligadas à negligência e imprudência. O veículo era conduzido na faixa central da Miguel Sutil e ao aproximar-se da rotatória, derivou para a faixa direita, a faixa de baixa velocidade, interceptando a motocicleta que já trafegava nessa via e nesse momento colidindo com a mesma. Maria Clara Mendes de Oliveira, de 21 anos de idade, morre na hora. O corpo dela é mutilado. Na condução do caminhão está Israel Silva, de 43 anos. A polícia acredita que esse caminhão estaria com peso superior a 25 toneladas. 25 mil quilos rodando por essa avenida e atingindo e arrastando uma menina que conduz uma motinha bis. Tanto que o caminhão só para ali do outro lado, já próximo àquela placa que indica a faixa de pedestres. Infelizmente, quando o motorista se atenta ao que acaba de acontecer, a condutora da moto já perdeu a vida. Delegado, não é o primeiro acidente próximo àquela rotatória? Não, infelizmente, esse ano nós temos computado cerca de quatro acidentes fatais naquela região, entre a rotatória e a faixa de pedestres existente mais à frente. Ali tem faltado sinalização? O senhor tem observado mais imprudência de condutores, delegado? É, o que acontece? Os acidentes de trânsito, eles estão ligados, num primeiro momento, à negligência, à imprudência das pessoas e, num segundo momento, à deficiência no ambiente viário. Hoje, se existe com o ambiente viário, ele não apenas seja seguro, mas como ele também seja capaz de perdoar erros e evitar erros dos usuários. Ali, por exemplo, nós temos uma faixa de travessia de pedestre após uma rotatória, numa área de aceleração de veículos. E isso aí acaba impactando, fazendo com que os usuários do ambiente viário sejam levados a erro. E, em caso de erro, o ambiente não está preparado para absorver esses erros, fazendo com que a lesividade e a letalidade dos acidentes ali ocorridos sejam extremamente elevados.